O amor no espelho de meu coração O baixíssimo do sol na escola Dizendo pra mim, joga no céu O seu caminho é sobrenatural Esse amor agora mudou Dizendo pra mim, eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é só Joga no céu, conta comigo Eu viajei o teu olhar Seu sorriso